E aí, minhas amoras, e aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na minha casinha. Hoje já tô começando aqui, ó, pra tirar a morrinha, essa inhaca da gripe. Tô tentando me recuperar, ainda tô tossindo muito, mas eu vim gravar pra vocês, tomando meu banho, lavando esse cabelo, pra gente começar a fazer a nossa organização, a faxina, a decoração da casa, e vou mostrar pra vocês também as comprinhas do mês, tá bom? Espero muito que vocês gostem, já deixa o like, se inscreve se você é novo ou nova. Sejam muito bem-vindos, sintam-se abraçados por mim, e me acompanha lá no Instagram, arroba casinha da Diana, tá certo, gente? Um cheiro no coração, e vamos embora lá, cuidar do que Deus nos deu, do que Deus nos confiou. E, gente, hoje eu vou começar a nossa faxina aqui pelo banheiro, ó. Vocês viram que eu fiz a transformação aqui do banheiro, e não fiz uma faxina ainda, não lavei ainda os azulejos, nem nada. E hoje eu vou estar fazendo isso, jogando água, passando a bucha. E é isso, gente, acompanha aí. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ai gente, acho que eu Estou passando um pouco mal Acho que a pressão baixou Estou com uma suadeira Uma fraqueza, sabe? Acho que é da gripe ainda Não me recuparei totalmente Estou tossindo muito E aí estou fazendo esse esforço aqui Acho que estou sentindo O corpo está sentindo Mas é isso, estou fazendo e estou parando Fazendo e parando Para descansar um pouco Mas estou me sentindo muito fraca ainda E aí quando eu acabar aqui Eu vou tomar um banho Descansar E aí 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 E foi isso, gente Ó, o chão tá brilhante O sol hoje por aqui, ó Tá assim Graças a Deus E gente, chegamos agora do supermercado Não filmei nada pra vocês Tô gripada, tô com a garganta ruim Mas eu vou tentar mostrar pra vocês as comprinhas de hoje, tá As compras do mês que a gente comprou já tá aqui Eu vou separar ali na mesa como sempre E mostrar pra vocês com detalhes o que foi que a gente comprou E também mostrar quanto foi que deu, né Bora Gente, já coloquei aqui em cima, eu coloquei logo as carnes Porque daqui já vou guardar no congelador A gente comprou Carne moída Um quilo Que tava de R$24,90 Aí a gente pegou um quilo Mês passado a gente não pegou, esse mês a gente pegou Pegamos também carne de cupim Um quilo Que deu R$38,00, ó A gente focou mais nas carnes esse mês Porque ainda tem Coisas ali do mês passado Tem feijão, tem arroz, tem macarrão Então O que faltava mesmo era mais as misturas Enfim A 100 com osso a gente pegou R$32,39 Que tava na promoção de R$18,90 Do quilo Calabrese pegamos três Que deu R$17,15 Pegamos também esse nuggets aqui, ó Pra fazer um fritadinho De noite Pra comer um petisco Peito A gente pegou dois filés de peito Ceara Que tava de R$17,00, não foi? Foi Bife Pegamos esse pacotinho aqui Que já estava lá R$10,35 Pegamos também filé especial Esses dois Três bifinhos Que tava lá, ó De R$15,87 Tomate Cebola Limão Batatinha Cenoura Aqui é o que? Hambúrguer E essa foi a parte das carnes, gente Agora eu vou tirar rapidinho Pra mostrar pra vocês o resto Pronto, gente Coloquei outra remessa aqui, ó Nessa remessa A gente pegou os molhos de tomate Pegamos quatro Peguei também um âmbito de milho Um leite condensado Pensa na coisa que tá cara Leite condensado E creme de leite, viu? Peguei dois cremes de leite Massinha pra bolo Peguei dessa marca aqui, ó Chocolate com avelã Que a gente gostou E peguei esse aqui de maratá Que é mais baratinho Pegamos também um pacote de leite 625 gramas Parmalat Pegamos também Tem mais ali no outro saco Depois eu mostro pra vocês Peguei esse pão aqui, gente Pra experimentar, ó Artesano É... Assim Pra ver se é gostoso Não é que eu vi falando que é gostoso Então peguei pra experimentar Pegamos também macarrão Dois de parafuso Um quilo de açúcar Margarina Um quilo também É... Requeijão cremoso Uma goiabada Peguei esse papel filme, ó Que eu tava precisando Biscoito Peguei esse aqui Hipocazoil Dois Peguei um desse de leite, ó Que é bem gostosinho também Uma farinha de trigo Pegamos esse biscoitinho Que a gente tá gostando muito, ó Que é de leite Ele é sem recheio Esses cubinhos aqui Que a gente Experimentou e gostou Peguei dois E aqui pegamos dois biscoitos recheados Amore Aqui eu peguei também, ó Dois fermentos biológicos Pra fazer pão Uma gelatininha dessa Dois biscoitinhos desse Que eu tô amando, gente Esses biscoitinhos Pegamos também, ó Duas sardinhas Duas latinhas de sardinha Da pequena É... Paçoquinha Essas bananinhas aqui Que é bem gostosinha, ó E é zero açúcar Peguei também esse... Eita, bateu a porta Esses steaks recheados, ó É bem gostoso A gente pegou dois Peguei também esse... Esse biscoito Que é meio amargo ele Que é do mesmo desse Só que ele é meio amargo E é maior, né, gente? Caro Aí eu peguei esse daqui também Da Piraque Pra experimentar Nunca tinha visto É... Tem também, ó Bisnaguinha A gente pegou bisnaguinha Uma só, minha gente Pensa numa coisa que tá cara É bisnaguinha, viu? E dessa marca É a que a gente mais gosta Mas, enfim É esse Essa remessa Eu vou colocar outra aqui Pra vocês verem, viu? Gente, o resto eu coloquei aqui No chão mesmo Porque é coisa fechada Então não tem nada, né? Pegamos desses Nescauzinhos, ó Pegamos quatro Que tá R$1,99 cada Caro Aí o resto dos leites Estão aqui, ó Peguei esse parmalade Que era o que tava na promoção Tava de cinco E pouquinho Pegamos também Um sorvete Guaramix É... Aqui é a parte da limpeza A gente só pegou Sabão em pó Um sabonete Um aqui boa E papel higiênico Porque o resto A gente tem aqui Tem um Amaciante ainda E só tava faltando isso mesmo Que boa isso aí E desinfetante também tem ainda Então várias coisas ainda Sobrou do mês passado E aí não precisa comprar, né, gente? E foi isso Agora eu vou mostrar pra vocês Quanto deu essas comprinhas de hoje Gente, essa foi a nossa lista De compras de hoje E o valor total Deu R$565,00 Tá? Lembrando que a gente não comprou Bastante coisa Não compramos feijão Não compramos arroz Porque já temos Então é isso Vocês comentem aí Se tá caro Se tá barato Porque hoje foi mais mesmo A gente caprichou Nas carnes Bom dia, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha te motivado Do outro lado da tela De alguma forma Que vocês tenham gostado Comenta o que vocês acharam Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo